Fala galera, William da Duda Veículos. Hoje a oferta da semana é um Sandero Stepway 2014 1.6 completo. Esse carro é equipado com kit multimídia, airbag, ABS, carro top. Detalhe, todos os carros da Duda Veículos tem um ano de garantia de motor e caixa. Preço apenas de R$ 42,900 por apenas R$ 39,900. Vem para a Duda Veículos, vem!